Abertura Depois de sete horas, Recife, Lisboa, mais cinco horas esperando Lisboa, mais duas horas para Toulouse. Chegamos em Toulouse começando nossa residência aqui. Está aqui conosco Marco, Ricardo, Breno e a Céline, que é a vocalista e líder também do La Talavera e também da Fundação, que a gente vai ficar hospedado e começar os trabalhos. Ralação! O Mi bemol, que é muito alto também. Mas, veja, essa nota que você fala aqui que perdura... O volco, a nota fundamental, é um Fá. É um Fá, né? Senhora Cabra, ela viva! Ela não está contente. Era para... Acordar o Ricardo. Ele já está descendo. Muito bom, senso. Tudo bom? Tu viste a cabra, Breno? Está ouvindo, né? Olha ali, olha. Está ouvindo. Vê só que instrumento, velho. Diga aí. E aí, Chinho? Rapaz, vê a situação. Novo homem. Qual era? Capitão Cavé. Capitão Cavé. Capitão Cavé. Cavé. Capitão Cavé. Capitão Cavé. Passa. Ainda a gente, um amor, a gente, uma fraca, o que eu não vou, eu, eu. Eu não vou, 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 eu não vou. Fica bonita, compífalo. Não sei, cara aí. Não deu tempo pra aprender. Chegamos, acorda em dois dias. Hoje tivemos uma reunião pra fazer as primeiras montagens, o primeiro roteiro. Amanhã começa o ritmo mais intensivo de trabalho, já com os ensaios com o Natal Véa, com o Capitão de Couvert, com o Zondela Música. Que bonito. Agora, André, é muito som, não? Muito som. Olha o grano. Deixa eu ver se é som. O vento que achar também. O acordeão, quando foi inventado, a fabricação se fazia na prisão. Na prisão? Na carceira. Na carceira. No cárcere. Por quê? Porque, nessa época, não tinha fábrica de acordeão. E a pessoa que queria comprar o acordeão, teve uma pequena produção aqui na prisão. Primeiro dia de residência, prática, em Capitão de Couvert, chegamos aqui na Maison de la Musique, Capitão de Couvert, no Centro Cultural, a vinte quilômetros de Córdoba. E aí, no capítulo que achará na prisão. A boa humeur, ela é meio do retardo. O que é? Oi! Quando ele entra trazendo a melodia... O Daniel está pegando uma música... Os cotis que vai fazer a combinação com poesia urbana. Então está trabalhando lá nessa sala... E aqui nessa outra sala os músicos pegam a introdução de poesia urbana. Trabalho intensivo. Acabamos de chegar na Vila de Fonsorbi ao lado de Toulouse. É a primeira experiência do resultado da residência com o Latalo Vera. O espaço aqui é um espaço bacana, é um ginásio, é um centro de esportes. Como vocês estão vendo aqui tem um espaço grande. Esse show vão ter três partes. A primeira parte só com o quarteto, com o quarteto que veio comigo. Eu, o Ricardo, o Breno e o André. Na segunda parte o Latalo Vera. E na terceira parte as duas bandas juntas. Já como resultado das experiências que estamos fazendo na residência. A realização em diversos唱Points. É a grande parte. A grande parte. A grande parte. A grande parte. É uma nova lista que viam aqui. Isso é muito importante. Tá gravando? Tá Piranha não dá no mar Piranha Só meti na água doce Se apanha Tá me ouvindo sua piranha Ô Maria, pega um cheque Conta a santanha do cheiro Pode estar com a sua Então pujo o vazio Se não tem desesperada Não é bom na mamãe E dá Auri, te beale Asela oziz 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 Junto com o Natal Freda, finalmente no palco, juntos. Junto com o Natal Freda 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL